Ok, estamos aqui com o Sr. Idalício Viana, ele que é chefe de gabinete da Prefeitura Municipal de Tabela e esteve participando do nono simpósio nacional do café que aconteceu de 3 a 5 de março de 2008 em Salvador, Bahia, o Simpósio Nacional de Agronegócio Café, o Agrocafé. Sr. Idalício, bom dia. Bom dia, Célio, bom dia, meus amigos. É um prazer que estamos aqui para conversar e trocar experiências e todos os planejamentos que você viu vai necessário para que a gente mantenha a nossa região, o nosso produtor muito bem informado. Sr. Idalício, é verdade que o Sr. saiu de Tabela com uma caravana para Salvador e esteve participando do evento dos dias 3 a 5 de março? Olha, Célio, a gente vem discutindo essa questão da valorização do produto rural há muito tempo. O prefeito Júnior da Fé, quando me convidou para fazer parte dessa equipe, que eu faço muita honra, a gente se propôs também fazer um trabalho nessa área. Embora hoje eu esteja fazendo a coordenação do gabinete do prefeito, eu também queria delegado essa responsabilidade de cuidar bem do produtor. Nós temos participado de alguns eventos, vocês têm conhecimento, a gente realizou o ano passado acesso do café, retomada, depois de 4 anos de um projeto paralisado, nos deu muito trabalho, mas fizemos um sucesso, graças a Deus. E agora surgiu essa oportunidade de Salvador, do novo simpósio nacional do agronegócio do café. Como Itabela hoje é efetivamente o município, maior produtor de café em condilão do estado da Bahia, nós entendemos que deveríamos participar e participar bem e ativamente do evento. E aí juntamos alguns amigos aqui, levamos uma cara agora com força de 16 pessoas, produtores rurais, técnicos e dois empresários ligados ao setor de comércio e de ligação. E fizemos um grupo de trabalho bom, com certeza, e esse é o momento da gente alavancar o progresso de Itabela do setor agrícola. Estamos conversando aqui com o Idalício, ele que é chefe de gabinete da prefeitura de Itabela e esteve participando do novo simpósio nacional do café em Salvador. Dentre os temas, qual o senhor acha de maior importância que foi debatido e que foi discutido lá no simpósio, senhor Idalício? Na verdade, Sérgio, o simpósio não se tratou de discutir temas ligados a manejo de cultura, a melhoria da cultura. Tratou-se de uma perspectiva de negócio para o café. A gente tem que enfrentar outras barreiras, sobretudo barreiras no sentido da exportação do café. E aí sim, implica qualidade. Mas não especificamente o evento que foi ligado à área técnica, propriamente dita. Sim, e qual o destaque hoje de Itabela no ramo de produção de café? Itabela hoje está destacando quantas sacas ano Itabela tem produzido? A gente fica feliz porque na festa do café do ano passado, nós divulgamos os números que algumas pessoas ficaram assim meio resistentes, mas isso foi comprovado inclusive pelos levantamentos dos técnicos que já estiveram palestrando durante o Mundo Simpós Nacional, os técnicos do Ministério da Agricultura, os técnicos do Governo do Estado da Bahia, que apontam para o número de exatas 600 mil sacas de café na micro região de Itabela, onde Itabela é o foco centralizador dessa produção. E especificamente no município de Itabela, a gente produz hoje seguramente 300 mil sacos de café. O que valendo então é a 50% da produção na Bahia? 50% da produção é regional. Regional. Café Cuninon. Ah, claro. A cena de outros pontos da Bahia, a produção do café arábica é muito importante e o grupo do Arábica hoje, inclusive, alguns foram motivados a também estar partindo para a produção do Cuninon, que nesse momento, no comércio, ele se apresenta muito mais editável do que o café arábica. Então, o foco forte hoje da produção do café em Itabela é o café Cuninon Robusta? É o Cuninon Robusta. Nesse município, por questões climáticas, questões de relevo, questões de altitude também, o Robusta é o café indicado para essa região. Embora alguns técnicos que a gente ouviu durante o tipósio, eles apresentam a possibilidade de que também se possa cultivar o arábica em determinadas circunstâncias ou determinados tipos de arábica. Como foi o apoio aí do prefeito de Unidapé e Wilson Oliveira na ida dessa caravana para o simpósio? Nós temos tido algumas experiências de sucesso em caravanas. Eu passei frequentemente de caravanas aí da Secretaria de Agricultura do Estado, através do SEBRAE, através da Federação da Agricultura do Estado da Bahia. E a gente adotou o mesmo método, que seria o produtor, nós conseguimos a liberação total das taxas de inscrição para o produtor, isso foi uma luta nossa lá durante o evento e conseguimos. E toda a estágia, o traslado e a estadia, ela foi bancada pelo município com toda a estrutura em bons hotéis e o prefeito de Unidapé realmente não mediu esforço. O vice-prefeito de Unidapé foi um incentivador e nos apoiou bastante nesse processo. De resto, todos os colegas secretários, nossa Secretaria de Agricultura, Revolta, e todos os amigos e colegas de trabalho da Prefeitura. Porque eu também, para que acontecesse esse evento, eu tive que me ausentar do meu trabalho de prestígio aqui durante quase 15 dias, para que eu pudesse organizar a caravana. O apoio total, então? O apoio total da Prefeitura. Com certeza, e isso a gente faz de coração, mas também como obrigação, porque é obrigação do município incentivar e motivar os seus produtores. Nós dependemos de renda, dependemos de geração de trabalho para as nossas famílias. Vamos falar agora sobre a questão da tecnologia no uso do café. Como está hoje o uso da tecnologia para o aumento da produção, visto que Tabela é responsável por 50% da produção regional, como o senhor ofereceu aqui? Tabela tem hoje todas as possibilidades de dar um salto muito maior e aumento da produção e da produtividade. Em termos de produção, a gente tem as áreas cultiváveis para serem exploradas ainda. E o nosso produtor está fazendo isso. Tanto é verdade que nós temos um número de uma área plantada de café novo, café novo vem em fase de produção este ano, outros que entram em fase de produção para o ano, bastante grande. E o nosso produtor está plantando mais café porque ele acredita no negócio. E quem esteve nesse imposto pode ver que a perspectiva é muito boa. como todo negócio tem os seus riscos, mas nós temos que trabalhar também avaliando esses riscos, acompanhando de perto e com muito cuidado, com o espírito empresarial. Quais produtores o senhor destacaria aqui como maiores produtores hoje em Tabela? O senhor tem conhecimento? A gente não destaca um produtor ou outro produtor. A gente fala em alguns deles que estavam realmente em termos de produção e que estão mais presentes nesses momentos, por exemplo, o pessoal do Corvo, o Olival, o Pedro, o Roberto do Canguçu, o seu Tadeu Níquel, que nos deu um suporte muito grande nesse evento, mandou para lá o seu técnico de campo, um rapaz fantástico, o Anderson Gatti, que deu um verdadeiro banho de tecnologia durante o cipórdio. Você tem ideia? Nós tivemos o cuidado, e aliás, fomos o único município que teve o cuidado de produzir um documentário sobre a nossa potencialidade, sobre o nosso agronegócio café, e que levamos, esse documentário foi feito, Deus fez a bem, pela imagem, que é uma empresa daqui nossa também, então a imagem é coisa nossa também. Fizemos esse documentário de cerca de 4 a 5 minutos, ele foi reproduzido durante o evento principal e foi reproduzido durante os 3 dias no estande da IBBA e no estande do Ministério da Agricultura. E se não tivesse qualidade, não tivesse refletindo uma realidade do município, esses órgãos certamente não estariam dispostos a deixar que a gente exibisse esse material lá. E ele está disponível, está na internet, você depois pode passar o endereço para as pessoas e todos terão que participar conosco desse desenvolvimento, desse progresso, porque Itandela tem que viver assim. Nós temos que buscar cada vez mais aprimorar o nosso trabalho em conta do poder público, junto ao produtor, junto a todas as áreas que desenvolvem a sustentabilidade econômica e social do município. Olha, esse é o nosso primeiro bate-papo, né? A gente vai estar no segundo bate-papo, a gente está falando aqui sobre a questão do que foi, do que o senhor destacaria mais importante, mas vamos... queria que o senhor fizesse as considerações finais desse primeiro bate-papo nosso, como foi importante o evento para, não só para a Bahia, mas principalmente para Itabela. Gostaria que o senhor fizesse as considerações em 30 segundos. Agradecer ao prefeito Júnior da Pé, ao vice-prefeito, o ministro Oliveira e aos parceiros que me ajudaram a produzir esse documentário. Ao Romeu Guerra, ao Marcos, ao Roberto Camusul, incansável, ao Ceará, ao Grande Pé, o maior produtor de mudas de café, o nilon, que eu conheço. E ao meu pessoal, ao Jorge, a Graziele e ao Cássio, da Imagem Produções, que estiveram comigo nos 24 horas. Ok, obrigado, Luiz, pelas informações.